De Papai Noel, é, eu tenho um... Sim, deixa eu falar aqui nessa daqui, deixa eu falar pra você da Autoposition, você tá vendo essas imagens aqui, que é que garante que o teu fruto de trabalho, que é teu carro, tua moto, tua van, o seu veículo que você utiliza pra ganhar o pão de cada dia, você vai encontrar onde você estacionou. Que você não vai ser parado num sinal, perdeu, 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 e aí? A equipe da Autoposition, ela te atesta isso, porque ela tem uma plataforma, ela tem, na verdade, esse desempenho através do rastreio, onde você tem o seu carro na palma da sua mão. Ó, por exemplo, quando você liga o seu carro, as meninas aparecem aqui, elas sabem aqui. Quando, por exemplo, você diz, você liga o seu carro, você recebe uma mensagem, você ligou o carro, aí você ligou a sua moto, aí você vai dizer, não, não é, eu não, você desliga. Automaticamente, não precisa, você tá no local, bloqueia o combustível na hora, a equipe da Autoposition leva a polícia até você, com localização precisa, dá um histórico de quilometragem, ele sabe onde, você pode criar, tem muita coisa no aplicativo, que é ideal, pras mães que estão me assistindo agora, pras esposas que estão me assistindo agora, auxiliarem o seu marido. Você tá em casa, seu marido tá trabalhando na rua, mas, por exemplo, você pode ajudar ele, como? Protegendo ele, rastreando ele, tá? O seu bem precioso, 100% de recuperação, pelo menos é isso que atesta a Autoposition. Autoposition, liga agora, 59,90, já vou direto ao ponto, 59,90, mas as 10 primeiras pessoas que entraram em contato, são 20, na verdade, as 20 primeiras pessoas que entraram em contato agora, com Autoposition, 0800-761-1955, não vai pagar pelo equipamento, que vai ser instalado, Jackson instalou ontem, não foi, Jackson? Balança aí a câmera, pode dizer que eu tô mentindo aqui, aí, não vai pagar pelo equipamento, pagou pela instalação, Jackson? Pagou não, e não vai, pagou pelo equipamento, Jackson? Balança a câmera, rapaz, vou ver, você pagou pela instalação, e a primeira vai ficar 9,90, né? 9,90, já vai sair instalado, eu tenho 20 instalações pra agora, 0800-761-1955, é WhatsApp, viu? Manda uma mensagem aqui pras meninas, tô falando da Autoposition, é um rastreamento, não é pelo chip, não é via satélite, seu carro pode ir pra Groenlândia, eles acham, viu? Vai lá, vai lá, né? Vai lá, ó, o homem foi resgatado, deixa eu trazer essa...